A CIDADE NO BRASIL 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 real funciona né é isso é amigo a eu lembro eu lembro eu levo o humor pra galera né já 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 sofri vários preconceitos hoje em dia não ligo pra isso entendeu e é isso aí tem que fazer a galera amar e você consegue aguentar os três dias e vai parar e tá querendo isso não tá querendo descontar em coxa também molinha também molinha tá querendo descontar em coxada que eu dei no meio da galera tava lá querendo aquele chave que a chibata corno do corno ai como é que o cara é corno do corno você quer um cara vivido quando do corno é osso mas tem gente que gosta sabia tem gente que leva chifre por prazer eu vou perguntar uma essa música foi baseada em temas reais foi baseado em fatos reais um amigo meu que aconteceu eu não posso dizer quem foi ela apresentava um programa no aspecto dele apresentava né morreu morreu tem que respeitar os panos do homem o homem acerta dos panos demais pô olha só que estilo do caramba meu irmão a gente tava falando de look das meninas mas os cara é bem tão cara vem básico e o tênis estiloso e isso para dar aquela corrente de cachorro bulldog manobrado pela mulher exatamente óculos óculos para brisa rei-ban degradê inclusive a foto tá me comportando aqui tô só com menino aqui brincando nós estamos só brincando certo ao vivo aqui ao vivo a mulher tá doente não pode vir ele pediu duas vezes juninho me entrevistou as vezes ao vivo para ela saber que eu tô fazendo nada eu puxei ele de onde ali eu puxei ele de onde então era isso puxou ele do meio de só domingo morro ali ele é o que tem e segundo amigo meu disse que marca não ao vivo marca não pode não tá ouvindo não parece que eu tô no sonho porque olha assim eu vejo todo tipo de gente de roupa mas que eu tô no mutante não foi eu que falei foi natan e áure porque é assim para aí tem mutante tem tudo aí dentro é muito bom eu acho que o cremosinho consegue unir ex pastor consegue jogador de futebol bandido ele consegue unir todo mundo tem dois dois jumentos aí dentro que o ano passado não vê ele contratou dois jumentos e foi virão daqui a pouco que ele mostra um falando agora de saúde carreira nova carreira de músico e vários pontos no brasileiro no seu braço né hoje eu tenho certeza que dia 9 de julho final do campeonato brasileiro eu vou ter mais pontos que o fluminense peguei 42 no braço não está em frente 42 pontos mais um livramento da sua vida mais um livramento graças a deus pelo amor deus só a gente tá contando a história aqui vivo quebra o braço foi o foi o de menos a gente tá ao vivo pelo né o instagram do batendo perna o youtube do cremosinho o famoso eu quero que vocês deixem aí o arroba de vocês para a galera que não segue ainda seguir vocês e essa acompanha um pouco mais da carreira galera segue aí ajuda um pai de família arroba natan réuel conteúdo de qualidade vocês vão ver lá viu é bom demais vai me segue é demais né é demais trabalha é para o seu bom vizinho 30 lojas para o estado para você poder fazer a sua compra com a melhor categoria e você galera me segue a roupa fidelis falante fidelis falante me segue no instagram fidelis falante áureo dn mais uma festa bacana não está bacana cremosinho é osso eu disse a ele né todo mundo tem essa coragem não né mas ele foi bancou chamou todo mundo e veio a hora da bebo já vamos embora vamos embora meu braço meu braço olha o braço é uma cirurgia calma sem pegar do braço bora bora juninho e a gente continuou batendo perna vamos para o palco amanda e ruama agora sim depois de toda a resenha dessa no palco que a emoção de não será o mesmo depois de vocês ah e nem nós já seremos as mesmas depois de aqui que a energia maravilhosa viu primeira vez a gente no cremo sansei todo mundo abraçou amanda e ruama foi incrível eu vou confessar gente já tá no batendo perna 22 anos gravando nunca tinha gravado com vocês então pra gente é um prazer muito muito grande já escutado várias vezes mas não sabia que a energia era tão bacana então já tá convidado para fazer alguma resenha com o programa mas por enquanto ao vivo com cremosinho batendo perna para você a experiência muito diferente hoje fazer uma resenha legal só pra poucos convidados mas convidados que mandam no país inteiro sobre a internet né foi muito importante sabe pra gente porque a gente tá no 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 início da nossa carreira basicamente faz oito anos que a gente tá no rodando mas no forró estamos ganhando visibilidade né faz pouco tempo então foi muito massa participar desse evento incrível eu agradeço muito a cremosinho por ter confiado né também graças a deus deu tudo certo e agora vão embora vão curtir o evento vão ficar de boca louca eu vou poder curtir o que não é beber o que você pediu ter bebido no palco não deu né a gente não pode se embriagar né então é agora meninas então eu peço desculpa errei o nome de vocês eu acho que umas duas vezes empolgado não erram mais amanda e ruama não é não mais agora seguinte para o fã de vocês seguir vocês nas redes sociais e saber um pouco mais da da carreira e do sucesso de vocês aí estamos lá no instagram arroba manda e ruama normal não tem h não tem nada também nem frescura nenhuma frescura nenhum é tudo nordestino aqui vamos lá que a gente se diverte muito nos histórias isso mesmo e bota uma galera para beber que eu tenho certeza disso sempre né a gente pode para beber para sofrer para roer a mulher então como agora tem um intervalo de banda que é pouco mais deus fernandes vamos ali tomar uma aguinha bora nós bora bora água ardente batendo perna para ver que o passarinho não bebe fica ligado fala para a galera vamos para o palco que tem de dia ainda tem muito mais resenha por aqui fica ao vivo hoje amanhã quinta-feira três coberturas iradas do batendo perna e de quilombozinho para vocês meninas obrigado pelo carinho voltaram para torar segue na rede social e contrata para o seu evento também que essa aí ó tem a oportunidade do batendo perna de qualidade musical brigada batendo perna beijo chamo 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 lá pra torre é onde você sonhou no banco de trás do carro se leve pra jantar naquele restaurante viu aí que bacana alguns dos momentos irados primeiro dia né todas as resenhas que aconteceram nesse primeiro dia vocês viram aí nesse primeiro bloco e no segundo bloco não sai daí vai para o intervalo faltar mais segundo bloco segundo dia de cremosan o dia mais procurado tem safadão e tem festa fantasia não sai daí não próximo bloco a gente volta com o nosso batendo perna se liga chama e espalha para a galera todo mundo tá tá no bom vizinho é a rede mais que arrasa no precinho tem oferta todo dia e muita variedade e o cast mais e é o clube de vantagem tá tá no precinho só na rede mais você enche o carrinho tá legal tá legal aí minha gente chega a ver o carrinho cheio papai tá na rede mais tá no precinho segundo bloco de batendo perna bloco do dia de festa fantasia do cremosinho festa fantasia do velho de que eu vim de vaqueiro espacial e quem disser que isso aqui não tem na galáxia eu lhe pergunto você já foi lá para saber como é se não foi lá e não sabe como é não tem como falar que minha minha fantasia não tá certa então vamos mostrar para galera esse segundo dia de que o cremosinho que a emoção você que confesta a fantasia mas eu espero mostrar fantasias melhores do que essa do enviado eu acertei minha fantasia não adianta falar não deixa eu mostrar você agora olha aqui dá para mostrar galera esse que tá com o copo vazio aí eu vi gente de prata lindos belíssimos capricharam e aí ele vem de rosa com duas antenas é o ET das galáxias cada um escolhe a galáxia que quer né é qual é a sua galáxia eu sou o LGBT gente presta atenção a alinheta LGBT encontraram aí mil reais e quem são esses mil reais aqui o bom é que o dele é da galáxia dos chifres e aí estão gostando das cremosâncias demais tá muito bom e ninguém ninguém perdeu mil reais qual a atração que vocês estão esperando hoje hoje com certeza o Wesley Safadão promete ele vem arrebentando e na tua galáxia quem é o melhor de hoje o melhor de hoje é pincelinho pro Rebola e aí qual é a tua galáxia obrigado galeria gente muito obrigado por vocês terem aceitado pelo menos uma coisa salvou o dono do mil reais chegou aqui rapaz eu tô disfarçado o dono do mil reais chegou aqui ó eu passo o ano inteiro me maquiando fantasiado de rola esse ano eu vim de Horácio Júnior só com oclusinho que é pra disfarçar e eu relaxar me disfarçou bem que eu não tinha reconhecido aí a minha protetora ai você não viu não? agora que eu reconheço o povo queria que eu vinha de pica da galáxia só que eu nunca vi não eu vim de rolinha disfarçada tá ótimo tem um pica da galáxia aí você vai achar você vai gostar é grande vou deixar pros outros obrigado pela sua alegria de sempre obrigado por não deixar o circo morrer ah com certeza minha missão é levar alegria a toda criança do Brasil depois passa lá no ao vivo pra gente bater um papo com a galera com certeza com certeza valeu é tanto detalhe primeiro você foi a que ganhou a promoção se não me engano não foi? foi mesmo foi eu que ganhei o vídeo né quase tudo pronto um dos vídeos mais criativos e um deles foi o meu que legal e aí dá pra provar porque você tem que agradecer que sua fantasia veio de Alopra dá pra descrever essa fantasia pra gente? muito obrigada claro que dá a minha fantasia é uma forma de mostrar que com criatividade a gente pode tudo então minha fantasia foi muito improvisada por incrível que pareça sério? eu sou maquiadora e dei uma caprichada na make como vocês podem ver sou penteadista mas também gosto de usar o que tenho então tudo isso aqui eu já tinha quando foi pra fazer o vídeo e aí como eu ganhei deu uma incrementada né uma melhorada uma bolsinha flecha uma bolsinha um cabelo diferente porque eu gosto de algo diferente então não queria vir do mesmo jeito que eu estava no vídeo né capaz de ganhar também a premiação vou dar uma rodadinha agora tá muito bonita muito elegante e tem também as grandes produções e as pequenas produções né tem as pequenas vem pra cá que eu amo eu amo essa mulela sabe disso a pequena grande produção cada um faz com que tem né exatamente ela aloprou e você tá aloprando também gostei da sua ai obrigada com certeza o negócio é usar a criatividade não perder o foco e eu sei que você tem tanta estrela que você botou pelo menos um pouquinho da sua estrela que Deus te abençoe tenho certeza aí na sua cabeça não foi sem dúvida sem dúvida mesmo graças a Deus sou muito feliz por isso e muito realizada e muita coisa ainda vai realizar dá um beijo vou continuar por aqui batendo perna em qualquer galáxia chama tá ai que eu gostei da tua também ei eu to me sentindo em casa porque eu sou de Marte né entendi eu amei tem um monte de ET aqui eu não sei mano mas eu não troco o cremozinho por nenhum ET aqui não viu troca não né cremozinho é o rei dos reis né é o meu rei né é o meu ETzinho né da galáxia dele né criou essa galáxia toda e a galera compra a ideia mesmo vocês vão comprar só pra dizer que tá irada tá top demais daqui a pouco eu vou ali com o Mago né pra gente me levar em Marte e se a boiada não te incomoda monta no meu cavalo agora que tem um mundo pra nós dois lá fora vem vinda ao meu mundo meu jeito é madudo meu estudo é pouco mas o meu amor é muito vem vinda ao meu mundo de cavalo e boiada vem ser minha vaqueria e viver de paquejar e viver de paquejar daqui a pouquinho viu tá por aqui já aniversário de cremosinho na estante aqui é só a produção dos meninos já estão por aqui trabalhando que é porque a gente bate um papo com ele tá toda equipe por aqui a TV ponta negra com aqui com rádio com 97 todo mundo transmitindo 95 vai ser legal demais viu é trabalho em cima de trabalho hein é é luta em cima de batalha é mas quem trabalha Deus ajuda essa é a frase boa o safadão faz isso né faz isso com certeza obrigado pelo carinho e pela atenção de sempre tratando a imprensa como merece ser tratada daqui a pouquinho o safadão aqui no batendo perna chama eu não vou ter para que eu já bebi mais passa o que sempre fez para eu tomar bomba eu fiquei muito alto que ele ele não tá mais nessa não parei de tomar bomba deixei pra tu quem tá agora é o cremosinho ele tá agora com cariano e tudo imagina eu vi os vídeos dele mas porque é difícil né o bicho é magro demais né é doido ali vai ser que tu vai comer muito ainda fomos falar que a gente tem pouco tempo hoje daqui a pouquinho sobe nesse aniversário bombado três dias lotado aqui em Natal e você veio mudar essa moral eu passei aqui agora eu disse gente no roteiro tinha nuzio tinha não sei quem na minha frente aí disse não tem outro palco né eu tô sabendo aí da estrutura favela venceu né fico feliz fico feliz aí do cremosinho tá realizando um evento como esse trazendo muitos amigos vocês todos aqui presente né feliz feliz com os sucessos amigos para minha participação tem imprensa toda pra falar com você porque hoje a gente tá transmitindo ao vivo daqui a pouquinho pelo youtube de cremosinho e no batendo perna então dá essa moral pra gente lá como você me cedeu viu na hora deixa com nós fica firme safada não tamo junto moleque enquanto a galera faz resenha no palco eu faço resenha aqui no palco da gente também hoje transmissão pro brasil inteiro no youtube de cremosinho no instagram do batendo perna as celebridades da nossa do nosso jornalismo local estão aqui também sejam bem vindas a nossa a nossa transmissão batendo perna obrigada se divertindo curtindo essa festa linda trabalhando também né mas tá bom demais só um pouquinho né safadão foi simpático falou com a galera antes do show corrido mas e você Pri o que é que tá achando depois de 13 anos sem sair pra uma balada né a amiga da minha primeira balada depois de anos e eu tô adorando hoje eu tava doida pra ir ali virar o negócio e você me chama aqui tava vinte segundos era virando ali o negócio era o viramira era a do vira ali tu não duvida não que a gente bota uma dose aqui ilustrando já que tá pra todo o Brasil Pri de Souza com S tá meu amigo veio todo mundo mesmo agora na última vez que eu entrava em State ele tinha pelo menos uns três de peso se eu perdesse um pesinho né emagreci meu amigo ei tem que respeitar uma festa viu o Cremozinho botou pra atorar o único defeito é eu vir casado pra cá né meu amigo rapaz acaba tudo solteiro aí aproveitando o cara na festa de Cremozinho tá casado tá morto mas tá sensacional a festa maravilhosa obrigado pelo convite Cremozinho e parabéns pelo evento todo mundo se divertindo com responsabilidade sem confusão só coisa boa pra confraternizar essa data maravilhosa que milagre é esse a mulher não tá aqui do teu lado olha aqui ela tá com dois metros meu filho ela não fica eu não tenho essa sorte não no máximo com dois metros de distância ela tá colada em mim obrigado pelo carinho vai curtir a festa e aproveita viu obrigado continue curtindo aí galera que hoje ainda é o segundo dia hein ainda tem amanhã também tá sensacional o Cremozinho o Fantasy hoje vamos embora garotinhos vamos embora batendo perna vamos pro palco safadão se ele veio ela veio já tava estranhando o Rafa sozinho no meio da galera perdeu peso tá lindão e você ali na rédea é não tem nem perigo dele vir só claro que eu ia vir tava só de longe ó de olho agora é muito bacana né Cremozinho um cara que você já conhece há um tempão fazer um grande evento e aí vocês por aqui também obrigado pela presença no evento eu que agradeço o convite da Cremozinho tô muito feliz daqui um evento grande cheio de gente bonita gente se sente boa tô muito feliz agora eu vi que Rafa tá andando com dó e segurança foi tu que mandou não foi? com certeza fui eu ó meu olho direito e meu olho esquerdo muito obrigado pelo carinho e vai se divertir é vamos se divertir a gente continua por aqui ó batendo perna beijo beijo estamos aqui ao vivo nos bastidores daqui a pouquinho tem piscirico meu amigo safadão acabou de disparar que era o camarim que ele estava com a galera mas ainda tem muita atração hoje aqui ó vamos passar por aqui porque daqui a pouquinho tem eles ó piscirico vai tá por aqui ao vivo também Galeguinho das encomenda estamos ao vivo para o Brasil inteiro ao vivo e a cores né tô sabendo de uma resenha irada do seu aniversário também né véi meu aniversário é dia 25 de julho entendeu? cinco quilos de alimento vamos simbora fazer essa festa linda essa festa acontecer em Petrolina Galeguinho sempre ajudando o próximo e outra com várias atrações Thiago aqui no Herkland Kevin Pablo que é daqui também muitas atrações Laírto Matheus Torres e ó e todo mundo ao meu lado porque cinco quilos de alimento vamos ajudar as pessoas que mais precisam nesse momento fazendo o bem sem olhar quem arrecadando com certeza vamos simbora espalha para geral e se bobear a gente vai por lá também com certeza olha quem chegou ali ó Vici Márcio Vico já tá por aqui nos conhecedores vamos ali vamos ao vivo direto vamos fazer ao vivo direto não sei se ele sabe não sei se ele pode olha quem tá aí a gente fica feliz demais quando a gente encontra o fã e seu parceiro e os padrinhos né porque tem uma padrinhagem por aqui e a gente ao vivo fala Márcio a gente tem hoje um grande aniversário cremosinho arrebentando no país inteiro que menino maravilhoso merecedor me lembro de cremosinho aí ó eu me lembro de cremosinho eu tava falando de pessoa maravilhosa que outro chegou mais um quem são pessoas né que vem de baixo a gente tem toda o cunho de responsabilidade que as pessoas normalmente colocam sobre a gente mas Deus escreve certo por linhas tortas né e Deus sabe do coração das pessoas então ele não capacita ninguém que não tenha condições de vencer e cremosinho galeguinho Márcio Vito a gente tem um caminho além de ser feliz na vida de ajudar as pessoas isso é muito bacana por isso que eu tô aqui e cremosinho tem uma história o primeiro vídeo dele foi com o Xen então hoje a gente tá aqui tem uma história de uma relação muito bacana tem tem Márcio Vito piscirico já já no palco obrigado pelo carinho a gente continuar ao vivo no batendo perna é isso aí ó tamo por aqui fazer uma fazer uma vamos fazer uma selfie agora aproveitando se liga essa selfie do planeta esse é Márcio Vito esse é Márcio Vito galeguinho das encomendas e a gente fica ao vivo aqui já já piscirico no palco aqui do cremosão você te chama vamos pra lá vamos pra lá é nesse clima que a gente vai se despedindo por aqui super homem precisa voar vou trabalhar um pouco mais pra vocês mas eu quero que agradecer claro a todos os nossos patrocinadores colaboradores pessoal da estrutura pessoal da OMAX que colaborou demais nessa transmissão obrigado ao Max e claro manda um recadinho quem se gostou da transmissão mas claro fica aí um pouco mais que piscirico pra vocês segura aí que agora eu vou voar pra finalizar essa matéria bacana dias ao vivo aqui em Cremocinho obrigado Cremocinho pelo convite e pelo carinho lembrando que essa transmissão foi pela OMAX nossos parceiros de chute vocês sabem de todo o BPcast toda segunda-feira e também agradecendo muito a Rede Mais que colaborou com essa galera sempre todos os projetos que o Batero Perna inventa uma maluquice Rede Mais compra ideia e transmitiu pro Brasil inteiro no Youtube de Cremocinho então, Rede Mais obrigado pelo carinho tamo junto Cremocinho, obrigado por tudo agora sim muito mais resíduos pra vocês e tem mico da semana quem será que foi o privilegiado? ou será que foram vários mics? obrigado galera até o próximo programa próximo sábado tem mais Batendo Perna e Espalha pra geral tchau nunca visto isso não? vai ter que não ser porque aqui não é não, viu? Cerca Americana lá na BR ali Tchau tchau